Você sabia que existem máquinas lucrativas que estão ajudando pessoas a ganharem muito dinheiro? Se você procura por novas oportunidades de negócios montar algo lucrativo, fiz uma lista com 37 máquinas e equipamentos que farão de você uma pessoa de sucesso. E o mais interessante é que você pode comprar um desses equipamentos e começar a trabalhar por conta própria em casa, na sua garagem, fundo do quintal ou mesmo ter um local específico para a sua pequena fábrica. Se você tem interesse no assunto, recomendo você ver o vídeo até o fim porque é uma melhor que a outra. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder vídeos como este toda semana. Antes de começarmos, se possível para cada máquina, eu vou deixar o link do fabricante durante o vídeo e na descrição e também o valor de cada uma delas. Esse vídeo é um pouco longo, sugiro que você pode aumentar a velocidade de reprodução clicando em alterar para velocidade 1,25 ou 1,5x porque assim você pode ver o vídeo todo em menos tempo. E a nossa primeira máquina é a despolpadeira de frutas. Uma máquina extremamente lucrativa, muitas pessoas estão ganhando dinheiro nesse ramo e você também pode ser a próxima pessoa. Essa máquina faz polpas de frutas, de legumes e pimentas. Ela extrai a polpa dos alimentos, separando as cascas e sementes, expelindo somente a polpa por um compartimento separado. Há modelos que fazem de 150 kg a 1.000 kg de polpas por hora. Uma máquina que pode ser encontrada no valor de 2 a 10 mil reais, dependendo do modelo e marca. Em minha humilde opinião, essa máquina está entre as melhores que vou mencionar aqui. Isso porque a alta procura de polpas de frutas é grande. Os alimentos e sucos naturais vêm ganhando a cada dia mais espaço em nossas mesas. Por isso, entrar para esse ramo, com certeza, é lucrativo. Máquina plotter de recorte Uma máquina de precisão que realiza cortes, gravações e desenhos em diversos tipos de materiais. Há dois tipos de plotter. Há de uso caseiro, uma máquina pequena e compacta. E a plotter para vinil profissional, capaz de fazer grandes cortes em grandes quantidades. A plotter compacta pode cortar papel, EVA, cartolina, pequenos cartões de vinil, adesivos, convites, cartões de visita, recorte em tecidos, placas de PVC, brindes, entre outros mais. Já a plotter profissional é usada para recortar vinil para fins decorativos em paredes, textos em vitrines, gráfica veicular e em centenas de outras coisas. As vantagens de ter uma plotter, como você pode ver, são inúmeras utilidades. Ela tem um investimento relativamente baixo, entre R$ 2.000 a R$ 5.000. Máquina de moer cana Afinal, quem não gosta de um bom caldo de cana acompanhado com um delicioso pastel? Essa dupla tem ganhado aos brasileiros, por isso está em nossa lista. A máquina de caldo de cana tem sido uma boa alternativa, pois é uma máquina barata e muito lucrativa. Essa máquina pode ser encontrada no valor médio de R$ 2.000 a R$ 4.000, dependendo do modelo. Uma máquina simples e de fácil manuseio. Há modelos que fazem até 200 litros de caldo por hora. Dica! Esteja em um bom local, complemente com pastéis salgados e um coco gelado. Acredite, o seu negócio vai ser um sucesso. Cubetadeira de carne e queijo Uma máquina que pode ser muito útil para quem está no ramo de carnes e conservas. Essa máquina corta pequenos cubos de carnes, frios, queijo, bacon, legumes e frutas. Com um ajuste simples e prático nos cortes em cubos, tiras, iscas, bifes e fatias de tamanhos reguláveis. Um equipamento muito utilizado por açougues, fábricas de conservas, fornecendo ao consumidor um produto refinado e com precisão no corte, que dá ao produto final um aumento no seu valor. Alguns fabricantes têm modelos com produtividades de até 200 kg de alimentos por hora. Máquina oxisanitização Essa é uma opção de máquina para ganhar dinheiro o ano inteiro. Uma máquina que gera ozônio, um processo de higienização no interior dos carros e principalmente no ar-condicionado, eliminando até 99% dos vírus, fungos e bactérias que prejudicam a qualidade do ar. Com essa limpeza no ar-condicionado, você elimina odores desagradáveis, de mofo, vômitos, cigarros e animais, deixando o carro com cheiro de novo. Essa máquina também pode ser usada em casas, escritórios, clínicas e hotéis, tendo assim mais opções de ganhar dinheiro. Esse processo leva em média 30 minutos, sendo recomendado fazer a cada 3 meses. Ela pode ser encontrada na internet com valores médios de R$ 1.500. O valor médio de cada oxisanitização sai em média para carro no valor de R$ 120. Você pode optar por promoções de limpeza completa com oxisanitização, lucrando de R$ 200 a R$ 300 por veículo. Já para higienização e imóveis, esse valor pode variar de R$ 1.000 a R$ 3.000. Com certeza essa é mais uma máquina para você ganhar dinheiro. Máquina de sorvete expresso Essa é uma máquina que pode te trazer ótimos lucros, pois a venda de sorvete é muito fácil e vem sendo uma importante fonte de renda para muita gente. Você pode colocá-la em alguma porta de estabelecimento, ter um quiosque, estar em praças, festas e eventos. Se você já tem um negócio próprio, ter uma máquina dessas vai complementar os seus ganhos. Essa é uma máquina de fácil manuseio e tem valores médios de R$ 10.000 a R$ 15.000. Máquina dosadora multifesta Essa é uma máquina que vai te ajudar muito. Uma máquina dosadora de massas, recheios e coberturas, em bolinhos, mousse, sonhos, tortinhas, carolinas, cupcakes, pão de alho, canapés e muitos outros produtos para festas. Essa máquina facilitará na produção dos seus produtos para encomendas, festas e eventos, trazendo agilidade na produção e bons lucros. Máquina dosadora de temperos Essa é uma máquina semiautomática que faz a dosagem exata para pequenas embalagens. Além dos temperos, ela também faz a dosagem de sementes, grãos, farináceos e pó. Entre eles, o orégano, pimenta em pó, noz moscada, pó de café, achocolatado, aveia, arroz, trigo, castanha, soja, lentilha e muitos outros. Um equipamento extremamente preciso e com uma margem de erro irrelevante. Alguns modelos fazem entre 5 a 15 pacotes de 10 a 500 gramas por minuto. Um pequeno exemplo. Imagine você comprando 1 kg de orégano ou qualquer outro tipo de tempero. Você compra 1 kg do tempero orégano por R$ 10 e embala 100 saquinhos de 10 gramas. Se vendido a R$ 1 encartelado, você terá faturado o valor de R$ 100 e um lucro médio de R$ 90. Com 10 kg, você produz 1.000 saquinhos e pode lucrar em média R$ 900. Eu acho que já deu para perceber o potencial dessa máquina. Encontrei no site da Registron, onde a máquina sai por R$ 6.000. No site também você encontra embalagens. Máquina de vendas de bolinhas e chicletes Máquina conhecida como vending machine. Essas são aquelas máquinas encontradas em padarias, supermercados, shoppings, entre outros comércios. Uma máquina amada pelas crianças que ao colocarem a moeda é só girar e retirar o produto que pode ser balas, chicletes, bolinha pula-pula ou cápsulas de brinquedo. A vantagem de ter uma ou dezenas delas por toda a sua cidade é que elas trabalham para você 24 horas por dia e todos os dias da semana sem a sua presença no local. Só é preciso reabastecê-las uma ou duas vezes por semana. Faça parcerias com comércios. Negocie 20% a 30% da comissão sobre o valor total vendido. Na internet, essa máquina pode ter valores médios de R$ 600. Máquina de artesanato Fit Laser O processo de criação de um artesão ou costureira pode exigir muita habilidade no trabalho e horas de dedicação. Com uma máquina Fit Laser, você pode reduzir o tempo de produção e melhorar os seus acabamentos. Triplique sua produção de fuchicos, faça até 200 fuchicos por hora. Faça também chaveiros, tapetes, almofadas, decorações, flores, laços e colchas de fuchico. Uma máquina para você evoluir em seus projetos artesanais e sair lucrando ainda mais. Máquina de galvanoplastia Essa é uma mini máquina de galvanoplastia industrial semi-automatizada. Lembrando que para o manuseio do serviço de banho é preciso conhecimentos básicos dos agentes químicos. Você já imaginou produzir as suas próprias joias? Essa é uma máquina extremamente lucrativa. Você pode produzir semi-joias e bijuterias com baixíssimo custo e altos lucros. Ela faz a folhação de materiais como níquel, prata, ouro e ródio. Alguns fornecedores vendem essa máquina com manual passo a passo, de fácil compreensão. Essa máquina pode ser encontrada no valor médio de R$ 2.000 a R$ 4.000. Máquina de cortar garrafas de vidro Uma máquina que você pode fazer abajures, luminárias, castiçais, paliteiro, saleiro, copos, vasos, bijuterias, objetos artesanais e decorativos. Com essa máquina você pode transformar garrafas usadas em lindos objetos. Essa é uma máquina barata e pode ser encontrada no valor médio de R$ 60 a R$ 200. Link para compra na descrição do vídeo. Talvez você esteja pensando que não vale a pena o trabalho. Mas estamos em uma época que as pessoas estão pensando em um ecossistema sustentável. E a valorização dos produtos reciclados é aumentado absurdamente. Máquina de extração de óleo Uma máquina que extrai o óleo de amendoim, coco, linhaça, gergelim, soja, girassol, nozes e até mesmo óleo de frutas e outras dezenas de sementes. São óleos usados para fins culinários, medicinais e farmacêuticos. Os óleos vegetais para o nicho farmacêutico e estético têm alta demanda. Por isso essa máquina traz a oportunidade de começar um negócio que já tem mercado promissor. Com isso você pode lucrar muito nesse ramo. Produza e envase esse óleo para farmácias homeopáticas, saboarias artesanais, fábricas de cosméticos, produtos aromáticos, empresas farmacêuticas e indústrias de alimentos. Você encontra essa máquina de mesa com valores médios de R$ 2 a R$ 3 mil. Link para compra na descrição do vídeo. Máquina formadora de hambúrgueres Para quem já trabalha no segmento de hambúrgueres artesanais ou quer empreender neste mercado em crescimento, é uma ótima oportunidade. Essa máquina é ideal para fazer hambúrgueres e se tornar um fornecedor para restaurantes, açougues, supermercados, hamburguerias e food trucks que trabalham o seu próprio blend de carnes. São vários modelos e marcas. Eu vou citar aqui a Celeto e a Rimac. O modelo manual da Celeto faz até 300 hambúrgueres por hora e tem bom custo-benefício. O modelo manual da Rimac faz 360 hambúrgueres por hora. Há também as automáticas com 700 hambúrgueres por hora. Os sites dos fabricantes estão logo abaixo. Pirógrafo Vamos dizer que o pirógrafo não é uma máquina, mas sim um equipamento elétrico que serve para gravar e até mesmo soldar. É parecido com uma caneta com ponta de metal. Com ele você consegue fazer gravações, escritas, desenhos em panos, poros, EVA, madeira, vidros, cortiças e papel. Esse é um equipamento muito barato e tem simples manuseio. Você pode encontrar pirógrafos nos valores de R$ 40 a R$ 400. Essa é uma máquina pouco conhecida, mas se quiser comprar tem link na descrição do vídeo. Há muitas formas de ganhar dinheiro com o pirógrafo, fazendo artes em placas, caixas de madeira, quadros decorativos, chaveiros, taças, copos, espelhos e outros objetos. Parece ser uma boa ideia e de fato é e tem ajudado muitas pessoas garantindo um dinheiro extra. Máquinas de laços para pet Uma máquina desenvolvida para a fabricação de diversos modelos de laço, como laços morceguinhos, fuchicos, gravatas, laço borboleta, entre outros. Essa máquina também atende a outros segmentos, como artesanato, presentes, bolsas, calçados, arco de cabelo e lingerie. Fitas com larguras do número 1 ao número 9. Com essa máquina você pode produzir até 3 mil laços por dia. Investir no mercado de pet shop está em alta, então fabricar e vender laços para pet é uma excelente ideia para você ganhar dinheiro. Máquina descascadora de alhos Essa é uma máquina automática usada para descascar os dentes de alho. Existem os modelos pneumáticos que descascam a seco e com água. Segundo a fabricante, ela tem baixo consumo de energia elétrica. Esse modelo a seco garante um alho em conformidade com os padrões higiênicos. Existem modelos de baixa produção que descascam de 30 a 50 kg por hora, até modelos que descascam mais de 250 kg por hora. O alho é um condimento indispensável no cotidiano humano, um tempero que dá mais sabor à comida e outros alimentos. Se você tem interesse em saber como montar uma pequena fábrica de temperos, é só acessar o card de acima ou o link do vídeo na descrição. Datador Inkjet Se você for trabalhar com produtos alimentícios, cosméticos, farmacêuticos, de higiene e limpeza, irá precisar de uma máquina datadora de embalagens. Todos os produtos alimentícios devem ter na embalagem a data de fabricação, vencimento e número de lote. São várias marcas no mercado atual, entre elas a Limerpac, que é uma empresa nacional. Máquina de estampar Uma máquina perfeita para estampar todos os tipos de tecidos. Ela estampa camisetas, fronhas de travesseiros, mousepad, roupas para pets, chinelos, inclusive cerâmicos como azulejos. São mais de 50 itens que pode ser estampado com essa máquina. Alguns modelos têm 40 por 50 centímetros de áreas de trabalho a ser estampada. Aproveite a alta demanda por camisetas com estampas. Essa máquina tem um ótimo retorno financeiro. O preço médio de uma máquina de estampar varia de R$ 1.300 a R$ 2.000. Máquina de batata chips Sabe aqueles salgadinhos de batata chips? Essa máquina já corta e frita as batatas, bananas, mandiocas, inhames e outros. Uma máquina simples e de fácil manuseio. Você pode embalar em pacotes de vários tamanhos e oferecer para o comércio alimentício local. Também pode atender festas e eventos para complementar a renda. O fabricante dessa máquina é a bom sucesso. São vários modelos, entre eles a gás, elétrica ou flex. São vários modelos que atendem ao pequeno e grande empreendedor. Já tínhamos citado essa máquina em vídeos anteriores, mas vale a pena trazer sobre essa máquina novamente. Máquina de bordar computadorizada Se você é apaixonado por bordados e quer uma estrutura produtiva, a solução é uma máquina de bordar computadorizada. Há inúmeros serviços que você pode fazer para empresas, escolas, pessoas, clientes no geral, bordando nomes, números, logos, desenhos em uniformes, aventais, bonés, toalhas, roupas de banho, camisetas, camisas polo, mochilas, guardanapos, entre muitos outros. A cada mil pontos são cobrados de 5 a 10 reais. Ficamos sabendo de empreendedores que ganham mais de 3 mil reais por mês só com esse tipo de serviço. São vários modelos e marcas que vão de 4 a 40 mil reais. Essa máquina pode ser bem interessante na sua região se a concorrência for pouca no local. Totem e cabines fotográficas Os tótens e cabines fotográficas fazem muito sucesso em todos os tipos de festas, principalmente em casamentos, festa de 15 anos e aniversários. Os anfitriões que querem eternizar os seus eventos por meio das fotografias já incluem esse serviço em suas festas. Os convidados podem tirar várias fotos em poses diferentes. Além das poses, há vários acessórios que podem ser usados na hora da foto, como perucas, placas, entre outros itens para deixar as fotos engraçadas. Como as fotos são instantâneas, já são reveladas ou imprimidas na hora e você também pode enviar diretamente para o WhatsApp dos convidados. Se você for da área de fotografias, por que não incluir essa máquina no pacote de festas? Você não precisa necessariamente estar na área. Se você tem interesse, pode comprar um ou mais totem e alugá-los para festas e eventos. Eu encontrei um modelo na BMW Works por 4 mil e 500 reais. São vários modelos e cores. Máquina de açaí expresso Uma das máquinas que estão dando muito lucro é a de açaí expresso. Uma máquina simples e prática para quem deseja trabalhar e aproveitar todo o sucesso que a venda de açaí traz ao mercado. Uma máquina dessas pode ser encontrada no valor médio de 13 a 20 mil reais, dependendo do modelo e marca. Já para uma máquina usada em perfeito estado, você encontra em média de 7 mil reais. Com uma máquina dessas, você irá vender o açaí no copo. Você pode ter um estabelecimento para receber os clientes ou vendê-los no delivery, que também é um sucesso. E rapidamente conseguir o retorno investido no equipamento. Máquina de estampar copos long drink Com essa máquina, é possível estampar mais de 100 tipos de produtos em acrílico, plástico e PS cristal. Não só os copos, mas também taças, baldes, MDF, isopor e muitos outros. Os materiais em acrílico estão definitivamente em alta no mercado. É muito comum encontrarmos diversos utensílios para casa. Os copos long drinks têm sido muito utilizados como brindes em festas e eventos. São muito usados em restaurantes, boates e também em casa. Contar com o negócio de venda de copos e produtos personalizados pode ser uma ótima ideia. Máquina de encadernação Essa máquina custa aproximadamente em média de 500 a 1.500 reais. Ela pode te gerar um bom dinheiro no decorrer do mês. Os produtos customizados estão sendo muito procurados. E com essa máquina e mais uma impressora colorida, você pode fazer cadernos, agendas personalizadas e blocos de anotações. Tudo bem fácil e de baixo custo. Uma dica é divulgar os seus produtos nas redes sociais e em sites como o Elo7. Máquinas para personalizar capinhas de celulares Se existe um produto lucrativo e muito vendido, é a capinha para celulares. Nos dias atuais, todo mundo tem um celular com pelo menos uma capinha. Como há milhares de modelos personalizados, há pessoas que têm várias delas para troca. Por isso, essa máquina de personalizar capinhas de celulares é um sucesso. O modelo de prensa que dá para personalizar capinhas de celulares é a mesma máquina que estampa camisetas. Porém, você terá limitações. A máquina mais apropriada é a prensa térmica de sublimação ao vácuo. Usando o molde correto para capinhas, você terá infinitas ideias de personalizações. Uma máquina vácuo sai pelo valor médio de R$ 3.800 no site da Agrotama. Máquinas automáticas vendem machines Se você procura por uma oportunidade de negócio para ganhar dinheiro sem a sua presença no local, um negócio automatizado que vai gerar dinheiro 24 horas por dia e 7 dias por semana, uma máquina de venda em machine pode ser a máquina que você procura. São vários modelos, entre elas as máquinas de café, bebidas, salgadinhos, chocolates, entre outros alimentos, também as gruas de pelúcia e de dispositivos eletrônicos. Procure por um estabelecimento parceiro para deixar a sua máquina. Pode ser arenas esportivas, shopping, universidade, empresas, escritórios, hotéis, hospitais, consultórios, recepções, salões de beleza, supermercados, conveniências, locais de espera como estações, rodoviária, terminais urbanos, aeroportos, entre muitos outros locais. Tire duas ou três vezes ao mês para reabastecer as máquinas e recolher o dinheiro. Viu como é simples e lucrativo? Tenha várias delas e forme uma rede de máquinas e você terá uma fonte muito lucrativa. Máquina de sorvete americano Lembrança de muitos brasileiros, esse fantástico e barato sorvete e até hoje muito procurado pelos ávidos a se refrescar ou até mesmo matar a vontade de lembrar o autêntico sabor da infância. Saiba que ainda é possível encontrar essa máquina pelos fabricantes Standard da Champs, Belmac e Kid Festa. E tem o preço médio de R$ 2.000 a R$ 4.000. Uma máquina muito simples, pois o sorvete é feito a partir da gelatina com água e açúcar de diversos sabores. Máquina seladora de copos e embalagens Essa máquina pode facilitar a sua vida. Ela traz diversas opções de trabalhos. Você pode selar copos e embalagens de maneira que fiquem totalmente vedados, evitando assim contaminações e permite uma validade ampliada. Essa máquina vai te ajudar a ganhar muito dinheiro. Você pode dar início a uma pequena fábrica de sucos, chá gelado, doces e balas. Você pode selar os potes de açaí, sorvetes, suplementos, granolas, pudins, cápsulas de café, algodão doce no pote, marmiteques e saladas na bandeja ou no pote. Você pode vendê-los e distribuí-los para lanchonetes, padarias, supermercados, faculdades e no comércio em geral. Essa máquina está sendo vendida de R$ 2.400 a R$ 3.200 nos modelos manuais. Link para a compra na descrição do vídeo. Máquina de fazer carimbos. Os carimbos são ainda muito utilizados nos setores empresariais, comércios, escritórios, profissionais liberais e nas escolas. Ela custa em média de R$ 900 a R$ 1.300, um negócio com um bom lucro e de baixo investimento. Uma máquina compacta é de fácil manuseio. Coloque uma dessas em seu comércio para complementar a sua renda mensal. Os seus carimbos podem ser vendidos entre R$ 30 e R$ 100. Rapidamente você pode recuperar o dinheiro investido. Máquina de fazer blocos de concreto. Essa é uma máquina para a fabricação de blocos automática. Uma máquina que pesa em média 2 toneladas. Há vários modelos e marcas, mas no geral sua produção é de 2 a 4 mil blocos a cada 8 horas de produção. Entre eles, os blocos de 10, 15 e 20. Esse é um equipamento com grande potencial e tem uma grande força de prensagem e é muito lucrativa. Essa máquina tem valores médios de R$ 200 mil, embora existam modelos manuais de baixa produção e com valores bem abaixo. Temos um vídeo sobre como montar uma mini fábrica de blocos com muitos detalhes. É só acessar o card acima ou o link na descrição. Máquina de gravação a laser. Um mercado em grande crescimento no Brasil é o de produtos personalizados. Essa máquina faz gravação e outras até mesmo cortes em materiais como MDF, película de vidro, EPV, flexíveis, couro, hidrogel, entre outros materiais. Você pode colocar logos, desenhos, escritas e até mesmo a sua marca. Você pode atender o nicho de brinquedos, lembrancinhas, personalizados e decorativos. Fazendo uma pesquisa na internet, são diversos modelos e marcas. O valor pode variar em uma máquina portátil de R$ 1.000 a R$ 3.000 e para máquinas maiores e profissionais de R$ 5.000 a R$ 30.000. Máquina de fazer bótons. Os bótons têm feito muito sucesso entre os jovens e as pessoas que gostam de personalizar bolsas, mochilas e roupas. Fazendo dessa máquina uma boa ideia de negócio. Essa máquina você encontra na internet com valores médios de R$ 300 a R$ 600. A ideia é ser criativo e fazer bótons com imagens e desenhos de times, bandas e marcas de carros. Fazendo bótons comuns espelhados com imãs, chaveiros, clipes, rocetas e até mesmo grampos de cabelos personalizados. E assim lucrar com a venda desse produto. Máquina de recarregar cartuchos de impressoras. Com o crescimento do mercado de equipamentos relacionados à informática e o alto custo dos cartuchos originais, ter uma máquina que recarrega os cartuchos é uma boa ideia de negócio. Nem todas as pessoas recarregam seus cartuchos. Em média, apenas 40% fazem esse procedimento, pois não sabem onde recarregar. Um cartucho pode ser remanufaturado de 3 a 4 vezes e não danificam a sua impressora. Recarregar um cartucho sob diversos aspectos vale muito a pena, principalmente no bolso de quem paga a conta. Utilize do serviço de coleta e entrega a domicílio dos cartuchos. Isso pode ser um diferencial. Uma máquina dessas pode ser encontrada nos valores de 3 a 5 mil reais. E os insumos podem ser encontrados facilmente na internet. Máquina de fazer casquinha de sorvete. A máquina de casquinha de sorvete é uma máquina barata que pode ser encontrada por valores de 300 a 2.700 reais. Com ela você pode produzir até 60 casquinhas por hora, entre elas com formatos diferentes, desde o pônei tradicional e o pratinho modelado. Forneça seus produtos para sorveterias, vendedores de sorvetes expressos e até mesmo pacotes de casquinhas para venda em supermercados, distribuidores e atacadistas. Esse é um produto que você pode ganhar até 100% de lucro. É começando pequeno que você pode virar uma grande indústria. O mercado está aí. Aproveite! Máquina de churrasco grego. O churrasco grego é bastante popular pelas ruas das grandes cidades brasileiras. Um prato muito apreciado. É feito com carne sobrepostas, mista de bovino, suíno, frango e carneiro. Um alimento servido no pão com cebola, pimentão e tomate refogado. Ou em pratos como porções. A máquina de churrasco grego para balcão é ideal para lanchonetes, bares, restaurantes, padarias, feiras e quiosque. Ou a versão mais conhecida, que é montada no carrinho. Onde você pode se locomover pelas ruas e estar em locais como praças, escolas, supermercados, postos de combustíveis, eventos e muitos outros lugares. Você pode encontrar o carrinho de churrasco grego por valores de R$ 2.500 a R$ 4.000. Como você pode ver, essa máquina é incrível. Aposte nessa ideia. Máquina de picolé e paletas mexicanas. Essa máquina é ideal para quem quer iniciar um negócio lucrativo. Há alguns modelos que fazem em média 150 picolés por hora e 1.200 picolés por dia. Uma máquina ideal para a produção de picolés tradicionais de leite e água e também as paletas mexicanas. Essa máquina pode ser encontrada nos valores médios de R$ 6.000. Com uma boa produção e um curto período de tempo, você já poderá pagar o equipamento com o lucro obtido. Temos um vídeo sobre como montar uma fábrica de picolés. É só acessar o card acima ou o link na descrição do vídeo. Então esse foi um vídeo sobre as melhores máquinas para você ganhar dinheiro com pouco investimento. Se você quer um vídeo sobre as melhores fábricas para montar com pouco dinheiro, eu espero ver o seu comentário nesse vídeo logo abaixo. Eu prometo trazer boas dicas para você. Eu vou ficando por aqui. Confira alguns desses vídeos e nos vemos logo mais. Tchau, tchau.